Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos pecadores Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do Purgatório, pelos pecadores De todos os lugares Pelos pecadores da Igreja Universal Pelos de minha casa E meus vizinhos Amém